Por que o senhor quer ser prefeito de Campo Grande? Eu quero ser prefeito de Campo Grande porque o pessoal me faz acreditar, a militância do pessoal me fez acreditar que é possível resolver problemas considerados sem solução. Não dá para acreditar que só porque a saúde é ruim em todo o resto do país, ela vai ser ruim em Campo Grande. Nós entendemos que os problemas de Campo Grande são possíveis de serem resolvidos com boa gestão. Não é falta de dinheiro. Dinheiro há. É só a gente olhar, por exemplo, o orçamento do ano que vem. 2 bilhões e 600 milhões de reais que bem investidos, ao invés de serem mal gastos, vão fazer de Campo Grande uma cidade melhor. Eu quero ser prefeito de Campo Grande para poder fazer com que a população do bairro sinta o mesmo carinho que a população do centro sente da administração municipal. Quero ser prefeito de Campo Grande também para poder, com certeza, transformar nossa cidade num belo cartão postal por inteiro. Não é justo que o jovem que mora no bairro não tenha as mesmas facilidades e benefícios que a gente encontra no centro privilegiado de Campo Grande. Quero ser prefeito de Campo Grande para devolver a esperança para o nosso povo de que há um futuro melhor. Quero ser prefeito de Campo Grande para fazer uma administração que fique marcada por ajudar as pessoas. Uma administração que seja feita para a gente, não para as coisas. Nós precisamos fazer de Campo Grande uma cidade que funcione para nós. Uma cidade que funcione para cada cidadão e cidadã. Para o jovem, para a criança, para o homem, para a mulher, para o idoso, para o servidor público, para o trabalhador. Para todos nós. Eu quero ser prefeito de Campo Grande para fazer de Campo Grande uma grande cidade. Nós sabemos que não existe salvador da pátria, com exceção da própria pátria. Então o momento de mudar, de fazer uma boa administração é agora, com 50, com o pessoal.